Como excluir algum arquivo das pastas? Ou eu posso excluir até mesmo a pasta inteira? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu voltar para o meu navegador. Deixa eu fechar isso daqui para ganhar mais espaço. E agora, vamos lá. Como é que eu faço para excluir algum arquivo? Eu só preciso, primeiramente, selecionar ele. E para eu selecionar, eu passo o mouse em cima dele e vou lá naquela bolinha que aparece na frente dele. Selecionei. Sempre que a gente selecionar algum arquivo, ele vai abrir aqui em cima essas opções. Ele vai sempre abrir essas opções. O que é importante nessa hora que a gente está querendo excluir alguma coisa? A gente ter certeza do que nós estamos selecionando. No meu caso, eu só estou selecionando um arquivo. Somente um arquivo. Nenhum outro. Porque eu posso selecionar mais de um. Eu posso vir aqui na pasta de geral, por exemplo, marcar. Marquei. Os dois marcados. Lá em cima, continua com aquelas mesmas opções. Então, eu vou apertar aqui em excluir. Quando eu apertar em excluir, ele vai começar a excluir os dois arquivos. A pasta e tudo que tem dentro dela, mais essa imagem aqui, que está como capa live semanal no canal. Esses dois arquivos. Então, eu vou lá apertar em excluir. Apertei. Ele me pergunta. Excluir? Tem certeza que deseja enviar estes itens para a lixeira? Eu tenho certeza. Se você tiver dúvida, você pode apertar em cancelar e verificar. No meu caso, eu vou vir aqui e vou apertar em excluir. Excluir. Pronto. Ele está excluindo os arquivos. Já terminou. Ele aponta aqui. Dois itens excluídos de meus arquivos. Da pasta meus arquivos. A pasta que foi excluída, geral, e o arquivo que foi excluído, que é uma imagem. Pronto. É dessa forma aqui que a gente exclui. Vocês viram que eu posso excluir qualquer coisa, independente se é pasta, arquivo. Aqui a gente manda ele nessa nuvem. É uma plataforma nossa. Ela está lá online, mas para acessar precisa de um e-mail, de senha. Mas ela é nossa. Está aqui. Você faz o que você quiser dentro dele. Está bom? Por que é importante fazer isso? É excluir o que realmente a gente não precisa que esteja aqui dentro. Para a gente ter espaço. O OneDrive só disponibiliza gratuitamente somente 5 GB. Então, dependendo da quantidade de arquivos e o tipo de arquivo que você for salvar aqui dentro, 5 GB se torna uma capacidade de armazenamento pequena. Vai ser muito pequena. Se você tiver muita coisa para poder salvar e vai acabar que você vai ter que comprar mais armazenamento da Microsoft. Tá bom? Tá bom?